Sabe quando a gente se pega naqueles momentos em que tudo vem acompanhado por um e se? E se ela não gostou do que eu disse? E se não forem verdadeiras aquelas juras de amor que eu vi? E se ele estava ontem à noite no WhatsApp me traindo? Imagine a cabeça de uma pessoa quando a insegurança se casa com a ansiedade e a fantasia. Quem vive com a ansiedade reinando dentro de si vive emocionalmente desgastado ou desgastada e com certeza isso acaba refletindo na vida amorosa da pessoa. E às vezes de uma forma assim tão poderosa, tão intensa, que ela pode perder quem ama por causa disso. E aí, como é que dá para domar ansiedade quando o assunto é vida a dois? Vamos descobrir? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Estar em um relacionamento onde o sentimento de insegurança reina é muito cansativo. E isso é mais comum do que se imagina, porque a ansiedade envolve você de um jeito que sua cabeça vive em um estado de preocupação excessiva. E toda essa ansiedade vem do medo da perda. O problema é que esse sentimento pode levar a pensamentos e atitudes irracionais e a partir daí, com a visão completamente distorcida, é comum que apareçam questionamentos como o que eu falei no início do vídeo. E se ele não me ama tanto quanto eu amo? E se ela estiver mentindo pra mim? E se estiver com outra ou se estiver com outro? E se eu não for bom o suficiente? E para, bebê! Eu disse para, bebê! Sim! Quando perguntas desse tipo vivem assombrando os seus pensamentos, mesmo que por vezes de forma inconsciente, com o tempo, isso vai fazer com que a situação se torne insuportável para quem está ao seu lado. Mas como saber se o seu relacionamento está sendo afetado pelas suas fantasias e ansiedades? Existem alguns pensamentos e atitudes que podem lhe dar pistas a esse respeito. Primeiro, você não tem certeza de que você é importante. Às vezes, mesmo sem motivo aparente, você tem a necessidade de ouvir do seu parceiro ou da sua parceira que está tudo bem entre vocês e que você é alguém importante na vida dele ou dela. Mas isso nem sempre acontece de forma direta. Um ansioso acaba fazendo perguntas do tipo... Se eu morresse, você ia sentir minha falta? E se aparecesse alguém mais bonito ou mais bonita do que eu dando em cima de você? O que você faria? E se eu engordar, você vai continuar tendo tesão em mim? E por aí vai. Isso só para atender a necessidade de ouvir o quanto você significa para o outro. Aí o outro responde, você se tranquiliza. Mas essa tranquilidade só dura até a próxima cisma nascer na sua cabeça. E quando isso acontece de forma repetitiva, desgasta você psicologicamente e consome a relação. Segundo, você sente insegurança sobre a consistência do relacionamento. Na cabeça de uma pessoa excessivamente ansiosa, frequentemente vem uma sensação de que o relacionamento está assim por um fio para se acabar. Mesmo que não haja nenhum motivo que indique isso. Para que essa pessoa se sinta segura, ela dá investidas para reverter o potencial término que, na verdade, só existe na cabeça dela. Soltando frases clássicas que você certamente conhece. Tipo... Você está brava ou triste comigo? Se tiver, pode falar. Tem alguma coisa que eu fiz que você não gostou? Está acontecendo alguma coisa errada entre a gente? Eu estou achando você tão diferente. O que está havendo? O problema é que essas perguntas podem, inclusive, ter o efeito contrário. E aí sim, acabar gerando um conflito de verdade, onde antes não existia absolutamente nada. O terceiro é, você tem dúvidas sobre a compatibilidade de vocês. Mesmo quando as coisas estão indo muito bem entre vocês, A ansiedade no relacionamento pode criar questões que colocam em dúvida se vocês são realmente compatíveis. E tem algo que é assim perturbador. Quando está tudo dentro do normal, o ansioso vive dentro de um dilema, que é o seguinte. Se está realmente feliz ou apenas pensando que está feliz. Parece louco, né? Mas isso é mais comum do que você pensa. O quarto é, você pensa demais no que vai falar e em como vai agir. Isso acontece quando você imagina possíveis conflitos que poderiam acontecer na sua relação. Ou ainda, quando de fato alguma discussão acontece e você fica, ó, moendo a situação na sua cabeça constantemente, ao invés de resolver o que tiver para ser resolvido e simplesmente seguir em frente o relacionamento, planejando e tendo bons momentos com quem você gosta. Se você gasta mais tempo do seu relacionamento pensando, analisando, fazendo cálculos, bolando como deve responder a cada situação ou interjeição, isso é um forte sinal de que você pode ser a parte excessivamente ansiosa da relação. Se você se encaixou nesses sinais, deve estar se perguntando o que pode ter desencadeado este comportamento em mim? Muitas respostas para isso. Mas um caminho para se tentar responder a isso pode estar nas suas experiências ruins do passado, mesmo se você achar que elas já foram superadas. Por exemplo, ter sido uma pessoa enganada, abandonada ou alvo de um relacionamento tóxico aumenta muito as chances de desenvolver ansiedade em relações futuras. Não é incomum você sentir dificuldade de confiar em alguém novamente depois de ter os sentimentos machucados, sua alma ferida, mesmo que o seu parceiro ou parceira atual não mostre nenhum sinal de manipulação, toxicidade ou desonestidade com você. Muitas vezes a sua baixa autoestima pode contribuir para a insegurança e ansiedade nos relacionamentos. Pessoas com baixa autoestima são mais propensas a duvidar dos sentimentos dos parceiros porque elas já têm dúvidas sobre elas mesmas. Esse auto-menosprezo pode fazer você acreditar que seu parceiro sente ou pensa as coisas ruins que você mesmo acha a seu respeito. Compreende, bebê? É você tirando o seu óculos e botando no outro. Para afastar esse fantasma da ansiedade, é preciso que você reconheça que o problema existe. Então, se você se identificou com as coisas que eu falei até agora, vamos dar um jeito nisso? E a gente vai fazer como? Seguir essas três diquinhas bem simples para lhe ajudar a se reinventar. A dica 1 é não tenha medo de ser você na relação. Eu sei que não é fácil, mas à medida que você e seu parceiro ou parceira se tornam mais próximos, você vai percebendo que partes que você achava essenciais da sua identidade, da sua individualidade ou mesmo da sua independência, tendem a ir se transformando com a relação. E isso acontece naturalmente, nenhum problema. Mas atenção! Essas mudanças não significam se perder de você mesmo no relacionamento ou acabar se forçando a mudar algo só para se adaptar ao que você acha que seu parceiro deseja. Mudar para agradar só aumenta o seu desgaste emocional. Então lembre-se de uma coisa, o que fez a pessoa que está com você lhe escolher tem a ver com quem você é. Então, se você começar a se editar na intenção de manter o relacionamento, de fazer o outro continuar apaixonado por você, você vai começar a se sentir menos você. E no fim das contas, o seu parceiro pode começar a achar que perdeu o encanto. Porque a pessoa por quem ele ou ela se apaixonou, simplesmente não existe mais. Virou uma personagem. Sendo assim, bebê, faça questão de se relacionar com alguém que lhe incentive a ser quem você é. E sobretudo, seja você mesmo sem medo. Isso vai diminuir muito sua ansiedade e os, e se, que polvoam a sua cabeça. A dica 2 é, livre-se da negatividade. Os pensamentos negativos têm o poder de, ó, sugar sua energia de tal forma que podem refletir nas suas expressões, atitudes e até mesmo na aparência física ou no jeito como você se veste. Identificar e bloquear esses pensamentos e questionamentos ruins é super importante. Principalmente quando se está preso em um looping de paranoias. Paranoias aqui são os eternos e se, e se. Quando você tira a sua relação do foco da negatividade, tudo começa a ficar mais leve e você começa a encontrar soluções para as questões que aparecem no seu relacionamento de um jeito muito mais fácil. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, e como é que eu tiro esses pensamentos negativos da minha cabeça? Parando de se castigar. Porque ficar preso a pensamentos negativos é apenas uma forma, ó, de se punir. Como se você não pudesse ser feliz. Então permita-se ser feliz. Eu não estou falando em pensamento positivo, histérico, não. Ai, vai dar certo. Ai, vai me amar. Não, não. É simplesmente não se castigue. Porque esses pensamentos intrusivos, né, são castigos com você mesmo. Então é assim que a gente tira os pensamentos negativos. Se permitindo viver coisas boas. Achando que tem o direito de. É isso. A dica 3 é, seja honesto e comunique-se. Pense que a ansiedade no relacionamento geralmente tem origem em questões internas e em boa parte dos casos não tem nada a ver com o outro, mas com sua forma de perceber as coisas. Tendo isso em mente, garanta sempre espaço para a honestidade, a sinceridade e uma boa comunicação de vocês. Isso pode ajudar, e muito, a vocês sempre buscarem por soluções juntos quando a insegurança começar a lhe corroer. Isso abre também um leque de possibilidades para a resolução de conflitos, já que duas cabeças e dois corações pensam melhor que uma. Então não se cale. Fale. Mas não apenas fale. Peça ajuda. diga, olha, eu estou pensando ou sentindo tal coisa e eu não sei como resolver isso. Será que você pode me ajudar com essa minha insegurança? Se o outro realmente gostar de você e vocês estiverem em sintonia, essa pessoa vai saber acolher sua questão e juntos vocês vão buscar um caminho. Ou seja, você não precisa ter sempre respostas em uma relação, mas é preciso sempre colocar questões e pedidos de ajuda ao outro. E põe uma coisa na sua cabecinha. Ninguém, nem eu, nem você, nem absolutamente ninguém, consegue evitar totalmente a ansiedade no relacionamento. Então não precisa se sentir um ET por isso. Mas depois que você começa a identificar alguns sinais, como esses que eu falei aqui nesse vídeo, você constrói ferramentas para diminuir essa sensação de insegurança constante dentro de você. E vai passar mais tempo desfrutando das coisas boas que um relacionamento pode lhe proporcionar. Não importa os sintomas ou as circunstâncias da ansiedade. Não existe nenhuma razão para você não ser capaz de lidar com ela ou permitir que ela estrague a sua felicidade. É hora de você considerar seriamente a ideia de namorar e curtir a vida com quem você ama e não com a sua ansiedade. Pense nisso. Tchau, até a próxima.